Oi, como vai você? Bom, depois de 75 anos sem gravar, eu tenho algumas explicações pra dar porque que eu desapareci. Tinha ganhado uma câmera, ela veio quebrada. Aí, tive que devolver a câmera e a câmera não tinha mais em estoque, enfim, fiquei sem câmera. Mas eu tenho bons amigos, você pode ver aqui que eu tô no estúdio do Nando Moura. Não é verdade? Obrigado, Nando Moura. Aí, por emprestar o estúdio. Mentira, o estúdio é do Carlos, mas eu vou estar gravando por aqui, editando por aqui e tudo mais. Porque lá em casa tava impossível, tava impossível lá em casa. Falando impossível, o meu celular tinha quebrado, daí eu fiquei sem acesso ao meu Instagram. Daí eu fiquei sem acesso ao mundo exterior. E nesse meio tempo, eu fiquei com depressão. Mas já tô tomando meus medicamentos, tudo certinho. Cara, tem um ar-condicionado que tá pingando aqui, fica... Dá uma vontade de mijar, cara. Enquanto tudo isso tava acontecendo, o meu pai resolveu quebrar a perna e ter que ir lá pra casa pra se recuperar. Então, foi o meu pai e minha mãe pra minha casa, pra eu cuidar meio que deles lá. Eu acho que faz parte, né? Agora eu tô com 37 anos, chega uma hora da sua vida que você tem que virar pai dos seus pais. Então, pai, se você tá vendo esse vídeo aí, um beijo pra você. Espero que sua perna já esteja melhor. Porque tá melhor. A gente desceu a escada e eu caí da escada na hora que eu tava levando ele pra baixo, porque eu tava bêbado. Ah, PC, mas você não tinha parado de beber? Eu tinha parado de beber, mas eu voltei. Depressão é assim. Você começa a fazer um monte de merda, entendeu? Então, eu tô aqui de volta. O pessoal me ajudou lá com o Pix pra eu pegar meu celular de volta. Obrigado. Teve um monte de gente falando que eu era golpista. Porque eu postei uma imagem lá falando que, enfim, precisava de uma ajuda e tudo mais. Mas vocês me ajudaram e consegui. Deu tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo agora. Agora tá tudo bem. Tô gravando. Nem acredito. Tem um monte de guitarra aqui atrás. Tem bateria também. Eu não sei tocar nada. Inclusive, comecei a fazer aulas de violão e descobri que é a coisa mais difícil do mundo. Você aí que sabe tocar violão, você sabe fazer qualquer coisa na vida, cara. Se o cara consegue tocar violão, ele consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você nem percebeu que dia gravar um vídeo, sabe tocar violão? Se sabe, você consegue. E eu percebi que eu sou a pior pessoa possível pra tocar instrumentos. Eu não consigo mesmo. Tipo, eu tenho uma dificuldade absurda de aprendizado. Aliás, eu acho que não tem nada nessa vida que eu tenha aprendido de forma formal. Meu conhecimento, ele é tudo baseado na curiosidade. Então, basicamente, eu sou sem das coisas que eu quero e não das coisas que eu preciso. Tem vários tipos de conhecimento que você precisa, mas não quer. Tipo, matemática. Como eu não fui na escola, eu já tinha problemas de aprender matemática na época. Agora eu tenho mais problemas ainda. Mas tudo bem, porque inventaram a calculadora, né, mano? É pra isso que serve. Mas mesmo assim, tem coisas em contas que eu não sei fazer na calculadora. Até hoje eu não sei fazer porcentagem na calculadora. Como que eu faço? Eu quero saber quanto que é, sei lá, 75% de 1459. Como é que eu faço isso na calculadora? Não sei. É impossível. Tá começando a ficar calor aqui, daqui a pouco eu vou ligar esse ar-condicionado, cara. Aí vai ficar tipo um... Sai no fundo do... Aliás, falando nisso, eu queria indicar um canal aqui no YouTube. Que é o único canal que eu vejo todos os dias, mano. Vejo não, eu escuto. Que é tipo... Não é ASMR. ASMR, eu acho... Vou falar... Falando sobre ASMR... ASMR... Vamos combinar uma coisa? Aquele tipo de conversa das meninas que ficam cochichando lá e tudo mais, fala assim... Ah, porque aquilo me faz ter coceira no sério. É nada. Isso daí é tesão, tá ligado? O ASMR, ele fica numa linha tênue entre você relaxar e ficar com tesão, entendeu? Tenho certeza que os nerdola aí, ouve o ASMR batendo uma. Tenho certeza. Tipo aquela galera comendo umas coisas, fazendo barulho comendo assim. Tem uma galera que deve bater uma aí também, vendo o pessoal comendo. O que eu acho estranho, porque depois eu fico num restaurante imaginando qual daquelas pessoas bateria uma enquanto eu tô comendo. E aí fica uma experiência meio chata. Então, faz o seguinte. Guarde a sua punheta pra você. Mas o canal que eu queria falar, que não tem nada a ver com... O canal que eu queria falar, que não tem nada a ver com o que eu tava falando do ASMR, chama Poetoterapia. Poetoterapia, ele me faz dormir. É o cara que tem a voz mais calma do mundo. E ele vai falando coisas pra você que te deixa mais calmo. Você fala assim, não, esses problemas são só pra amanhã, entendeu? Essa hora é a hora de você descansar. É basicamente tudo que você precisava ouvir antes de dormir, entendeu? Pra não ficar fritando lá e pensando merda na vida. Tipo, que nem eu faço. Eu tenho esse problema. Me dá cinco minutos, cinco minutos. Já começo a pensar em tragédia. E falando em tragédia, eu fico acompanhando a guerra de Gaza lá com Israel. Fico... Puta vida! Que eu não vou fazer nenhum tipo de comentário sobre genocídio, essas coisas. Porque depois os caras me chamam de antissemita. Já basta tudo que me chamam. Agora, eu não quero ser chamado de antissemita. Não sou. Tenho vários amigos judeus, inclusive. Vários que são. Um grande abraço pro pessoal do Krav Maga. Mas assim, bombardear o hospital é foda, né? Vamos combinar. Então, eu não falo mais sobre política porque eu não quero ser mais processado que eu não posso. Por mais que eu esteja aqui no estúdio do Nando Moura, ele não vai me dar o respaldo jurídico. Se não me engano, eu nunca fui processado pelo Nando Moura, não. Eu fui processado uma vez pelo Clube do Valor, que é o lugar onde o Nando Moura lançou Mestres do Capitalismo. Eu lembro disso? Mestres do Capitalismo. Eu não lembro exatamente porquê. Eu sei que eu tive que dar uns 12 pau. Foda. Tá fazendo diferença na minha vida. Eu podia ter lá com esses 12 pau agora. Desculpa, Nando Moura. Tá bom? Esse vídeo é um vídeo de... É um vídeo de desculpa do Nando Moura. Dando Moura. Tá bom, então, gente. Eu só queria agradecer a todo mundo aí que tem me dado uma força. Vou aí gravar vlog de novo. Tô aqui. Agora tem estúdio, tem câmera, tem computador pra editar. Tem uma linha de... Um grupo de apoio de pessoas que me ajudam. Que eu estava realmente precisando de ajuda. Então, você aí que sofre de depressão, busque ajuda. Tá bom? Você tá vendo esse vídeo e tá deprimido. Fala assim, puta, mano. Busca ajuda, cara. Você tem que falar com seus amigos. Você tem que falar com seus amigos. E... Eles vão compreender e vão te ajudar. Entendeu? Porque é o que tem acontecido comigo. Eu só tenho a agradecer as pessoas aí que estão me ajudando. A vencer essa guerra contra mim mesmo. Porque aqui é guerra, mano. Todo dia é uma guerra. E dessa vez eu venci. Porque eu gravei um vlog. Então... Bem-vindo de volta, PC. Valeu, Nando. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.